E aí pessoal, beleza? Colus de volta com vocês aqui hoje para mais um episódio da nossa série de The Witcher 1. Então galera, vamos continuar aqui a nossa busca pela Salamandro e ver se dessa vez a gente consegue de uma vez por todas parar esses caras porque tá foda, né? Então vamos dar uma olhada aqui no diário e ver qual vai ser a nossa próxima missão. Bom, temos a fonte, a torre misteriosa, seguindo a pista e época da colheita. Bom, para Vasca, de qualquer jeito galera, a gente vai ter que ir lá para o bairro do templo que é aquele bairro antigo que a gente viu no vídeo retrasado, no episódio retrasado, se não estou enganado. Bom, vamos lá. Para quem não viu o vídeo passado, a gente veio até esse banquete aqui nessa pousada e nós pegamos algumas informações. Opa! Eita porra! Eita! Galera, 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 é o Taylor? Velho! É o Taylor? Não é possível? Pessoal! Mano, será que é ele? Não dá para saber porque é o seguinte, pessoal, nesse jogo, eles reaproveitam muito os NPCs, então não tem como eu saber se realmente é ele ali, entendeu? Vamos voltar aqui. Portão do templo, é para cá, estamos indo certo. Vamos ver se realmente é aqui. E eu estava até feliz que a gente descobriu uma nova área do jogo, porém, já vamos ter que voltar para a área antiga, mas dá nada, vamos lá, portão para o bairro do templo. De cara, Vincent Maze, né, esse maldito. Eu não gosto desse cara, velho, eu não gosto dele nem um pouco. Enfim, deixa eu ver aqui no mapa onde está a missão. Uma masmorra da cidade, é isso aí, masmorra da cidade. Vamos lá, e aqui, né, viemos bastante nesse local, hein. Caraca, já estou até cansado de vir aqui. Vamos aí conversar com o Dietro. Você? Nós devemos falar. Sobre o que? Você não vai me derrubar em seios de novo. Isso é como funciona. Eu descrevo um trabalho, se você refusar, é o dungeon para você. Você gostaria de me derrubar? Eu também. Me derrubar? Eu digo que eu posso cortar o seu nariz antes que você puder me derrubar de novo. Um pouco edadinho hoje, não é? Escute, eu sei que as pessoas com a salamanderia, já estão muito atrás de você. Eu sei onde eles podem ser encontrados. Deixem com eles, e seus problemas estão terminados. E, no processo, você vai me ajudar também. Como é? E, no processo, você vai me derrubar de novo. Então, vamos ver. Dizem o que você sabe. Salamandra está quase tomando controle da droga. Se ninguém está contra eles... Por que eu me importo? Eles estão atrás de você. Destruir eles. Pegue a informação que você precisa e volta aqui. Olha, eu não preciso nem ver qual taverna que é. Eu já sei que é a taverna lá da pata do urso, né? Vamos ver, ó. Só pra confirmar, vai. Favelas. Ah, é. Marcou a favelas, porém, deve ser aquela taverna, que é a única taverna ali perto. Bom, vamos lá. Então, parece que agora o nosso próximo foco é a salamandra. Que está aí tendo o tráfego da cidade e tal. Vamos lá dar um jeito. Olha que legal, velho. Cresceu. Nossa, rapaz. Que bacana. Pessoal. Vocês viram aqui? Cresceu o mato, cara. Nossa, que bem feito, velho. Olha isso. Teu hit 1 já era bem feito, rapaz. Muito legal. São esses detalhes que eu acho que fazem a pena. Aliás, deixam o jogo legal, né? Fazem o jogo valer a pena. Porque é muito legal, cara. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Suponha que eu devo ver Angus. Vai interroga-lo sobre seus fornecedores. Ah, Angus. Vamos interrogar, então, Angus. Cadê você? Bandido, bandido. Bandido. Só tem bandido. Aqui, ele. Quem é você? Não importa. Você, Angus? O que significa não importa? E agora, hein, pessoal? Vamos tentar ir enganando o cara. Eu preciso de alguma coisa. Quem disse que eu disse nada? E agora, cara? Olha o maluco. Nossa, beleza. Vamos seguir, então, né? O cara nem vai perceber que a gente está seguindo ele. Mas de boa. Vamos lá. Vamos começar essa perseguição aqui. Super escondida. Olha isso. Estamos correndo do lado dele. E aí? Tornamos em você, cara. Vai, vai, vai. Vai na frente. Vai. Vai, rapaz. Caraca. Estou 3 metros do cara. Fica bugando. Olha isso. Vamos deixar ele na frente. Então você mora aí, ô, lixo. Vamos lá. Casa de Angus. Você é um filho de um maluco. Eu vou fazer você negar isso. Eu pedi bem e não consegui nada. Talvez isso funcionasse. Eita, nós. Ó o maluco, velho. Caraca, mó folgadão. Cara, acho que tem chance contra um bruxo. Tá bom. Dá bom, Angus. Vai. Morre. Lixo. Vamos dar uma olhada. Chave de Angus. Carta de recomendação. Opa, beleza. Anel, rubi. Ah, meu Deus. Puts. Não, 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 não. Pera aí. Alguma coisa vai ter que cair aqui, velho. Porque, né? Um anel de rubi não é todo dia que se encontra um anel de rubi, não, cara. Vai, sebo de cachorro. Cai fora, mano. Não, sai daqui, velho. Aí, deixa ali, tem. Aê. Pô, sou muito mais um anel de rubi do que um sebo de cachorro, né? Fala sério. E antes de ir, eu vou dar uma olhada lá em cima, cara. Vê o que tem aqui. Vai que o maluco tem um baú. Cadê? Aqui. Ah, não tem nada. Pobretão. Beleza, a gente pegou alguma coisa ali, alguma carta de recomendação. Que vai liberar o nosso tráfego na cidade. Deixa eu ver qual vai ser a vantagem de ter isso. Vamos dar uma olhada aqui nas missões. Alguma coisa atualizou. Provavelmente o fornecedor está no esgoto. É pra lá que eu devo ir. Caraca. Beleza. Esgoto da cidade. Show. E como eu já disse em outros vídeos, parece que esgoto é uma coisa que o pessoal de The Witcher, né? Os produtores gostam bastante, cara. Porque todo jogo da franquia tem esgoto. Todo. Todos eles. Um, dois ou três tem missões no esgoto. Vamos ver se a gente vai conseguir encontrar o cara aqui. Já tem aí um Drowner. Beleza. Estamos com a espada errada. Agora sim. Boa. Vai. Geraldão. Show. Show, show, show. Beleza. Tá. Tá marcando no mapa onde que ele tá? Não, não tá. Então a gente vai ter que procurar aqui dentro. De boa. Vamos procurar. Ah, tá. Eu não vou ficar... Putz. E eu não vou ficar me preocupando com todos, tá, pessoal? Vou tentar procurar o cara. Porque esses bichos aí não dão XP pra gente. Então, tanto faz matar eles ou não. Eles não vão apresentar um drop legal de item. Então não tem por que ficar matando. Toda hora. Tô mais preocupado em achar os caras. O que é isso aqui? Cadáver do Cavaleiro? Iaio. Lixo. Velho, esses bichos parecem uns ETs, entendeu? Caraca, não parece um Drowner, velho. Tão muito feio. Olha o local de poder. Eita, nós. Tá bom, vai. Vamos matar vocês. Vocês são muito chatos, cara. Vocês são muito chatos. Vamos, Geraldão. Já era. Falou. E fracos, né? Além de chatos, são fracos. Ah, peraí. Eu acho que não. Tá certo. É ali mesmo, cara. Ponto de transferência, né? Tipo, ponto de passagem das drogas. Eu acho que é isso. Não sei. Vamos lá. Vamos bater aqui nos caras. Vamos lá. Aí. Vamos lá. Eu acho que é ali na frente, né? Ali os caras. Putz, não dá pra vir. Putz. Vamos ter que dar a volta por cima. Não tem passagem. O personagem de Witcher 1 não pula, tá, galera? Não é igual de Witcher 3. Lá, a gente tem a opção de pular. Aqui não, ele não pula. Bom, peraí. Isso aqui é um labirinto, certo? Beleza. Não dá pra passar por ali. Barras. Será que isso aqui abre? Trancado. Não abre. Show. Então, vamos ter que voltar... Lá onde a gente estava. E eu preciso ver como a gente vai passar pro outro lado. Será que tem que voltar mais um pouco ainda? Cara. Ó, por aqui não tem como passar. Apesar que ele tem uma barrinha. Pode ser que dê. Ó, desce aqui. E pra liberar isso, a gente usa... Ah! Beleza. Show, cara. Show. Local de poder. Você encontrou um local de poder. O que eu gostaria de fazer? Me dá o poder, né? Por favor. Obrigado. E aí, gordões? Caraca. Putz, eu não sei a senha, velho. Vamos ameaçar. E eu não sabia a senha mesmo. Não tinha jeito. Então, vamos ter que ir na pancada. Vamos lá. Usar o coenzinho maroto. E vamos matar o gordinho. Caraca, velho. Os caras estão dando bastante dano, velho. Eu sei que essa aqui não é a melhor... Caraca, velho. Peraí, 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 peraí. Não, não, não. Isso vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Peraí, peraí. Os caras estão muito fortes, velho. Fala sério, jogo. Vamos ter que recuperar a vida aqui. Come um morango aí, na moral. E o segredo vai ser o seguinte. Bater com um ataque forte neles. Vem cá. Ó. É a única coisa que tira vida, velho. Os outros ataques não tiram quase nada de vida. Morreu, morreu, morreu. Um já era. Beleza. Só tem mais um. É o seguinte. Galera, os gordões. Forte pra caramba, velho. Vamos comer uma... Morango, vai. Ai, meu Deus. Acredito comer um morango e tomar uma porrada, burro. Peraí, peraí, peraí. Eu vou até salvar o jogo. Não dá pra salvar o jogo. Beleza, tá. Vamos meter o pé, então. E vamos ter que esperar a vida subir, galera. Não tem jeito, cara. Não tem muito o que fazer, entendeu? Os caras estão muito fortes, velho. Ele tá lá atrás, ó. Beleza. Vamos comer alguma coisa agora. Come uma batata aí. Sobe a vida na boa. E a gente mata ele. Porque, pessoal... Caraca, velho. Os bichos deles gordões, muito forte, velho. Muito forte. O jogo tá louco. Tem até uma fogueira aqui, cara. Será que dá pra descansar? Opa. Dá até pra dar uma descansada aqui. Vamos encher a vida. Ó, novos talentos. Vamos ver o que tem... Quem tem de novo aqui. Vamos lá. Ah, cara. Eu vou subir o Queen, velho. Não tem muito... Não tem muito nem o que pensar aqui, entendeu? Ah, cara. Peraí. Ué. Por que eu não posso upar aqui? Também é bronze, cara. Requer estudante. Ah, cara. Não, já upei. Beleza. Ué, cara. Que estranho. Será que eu tenho que passar o tempo? Peraí. Vou fazer o seguinte. Vou dar só uma meditada até aqui. Porque eu acho que só contabiliza quando a gente medita, entendeu? Estranho, né? Poderia contabilizar na hora. Mas de boa. Beleza. Usamos aí um truque safado. Já meditei. Vamos matar lá o gordão agora? E aí, gordão. Caraca, caraca. Ele tá atacando o bicho também, velho. Eu sei que estamos usando a espada de aço. Beleza. Trancado. Trancado. Certo. Tá, tem um bandido aqui. Vamos conversar com ele. Cara, a missão meio que bugou, entendeu? Apanhadores de ratos, essa é foda, hein, velho. Bom, tem um resto ali do outro cara. Do outro gordão. E eu vou fazer o que? Eu vou olhar ali. Vamos pegar a espada certa agora, vai. Eu vou olhar ali porque eu acho que a chave pode estar com ele, entendeu? Já que meio que bugou a missão. Falou. Ó, tem ali restos. Isso aqui, mas eu acho que não é aqui, né? Vai ser no cadáver. Eu não lembro aonde que a gente matou ele. É, definitivamente não é aqui, cara. Beleza. Deve ser naquele... Pare de aparecer, velho. Pô, esses monstros são muito chatos. Caraca. Onde que eu matei o gordão, velho? Pô, bugou a missão, cara. Só faltava essa. Vamos lá conversar com o gordão de novo, cara. Mas eu acho que bugou. Ah, galera, fala sério, velho. Não? Qualquer razão. Nós estamos em propriedade privada. Que merda, cara. Sério. Devo ver o que há atrás daquelas grades. Beleza, eu também acho, mas... Né? Como? Tem que abrir, velho. Tá tudo trancado, cara. Ah, chave do bandido. Agora sim. Agora vai abrir. Vamos ver. Fica aí, gordão, trouxa. Trouxa. Beleza, é esconderijo da salamandra, hein. Chegamos no point. Vamos lá, cgzinha. Eita, nois. Beleza. Vamos que vamos, então, cara. Peraí, rapaz. Peraí, peraí, rapaz. Show. Ai, ai. Vem cá, salamandra. Vem cá, salamandra. Ah, esse aqui tem que ser a primeira postura. Certeza. Aê, agora sim. Toim. Toim. Morre. Falou, lixo. Beleza. Então, galera. Entramos aqui, mano. Na parada louca, entendeu? Agora a bagaça tá insana, velho. Vamos encontrar os caras aí. Vamos ver aqui. Broche. E meu medo é o seguinte, cara. Vai ter muito inimigo pra cá, velho. Muito inimigo. Caraca, galera. Agora a coisa vai ficar insana, rapaz. Vamos tomar cuidado, porque, ó. Tá me dando até medo esse lugar aqui, velho. Ó, mais um ali. E o problema é a jogabilidade, cara. É muito estranha, velho. A gente leva dano e não vê, entendeu? Não tem muito como... Escapar do dano sofrido. É estranho demais, cara. Aí, beleza. Pode ver que a nossa vida já foi um tantão, né, velho. Agora ferrou. Nossa, velho. Olha o tanto, olha o tanto. Morremos. Sai daí. Sai. Óbvio que ia morrer, cara. Olha o tanto de inimigo que apareceu. Galera... Essa parte vai ser, meu... Loucura, hein. Loucura, porque... É muito inimigo, cara. O jogo não dá uma brecha pra você escapar. E o Queen não funciona direito ainda. Puts. Mas vamos aí. Vamos passar o diálogo, né? Usar a postura. Do C. Porque essa aqui é a postura que a gente mais escapa dos ataques. Que dá mais esquiva. Só que, ó. Tá vendo buga, velho. Do nada ele para de atacar. É muito ruim, cara. Muito ruim. Morre. Morreu outro? Não morreu ainda. Agora morreu. Tá, sobrou só um. Vamos de ataque mais forte nele. Acerta ele! Aê, finalmente, cara. Toma. Toma. Morre, lixo. Pô, hein. Aí já foi. Beleza. Martelo de batalha. Isso é louco, hein, rapaz. Só quero moeda. Valeu. E você? O que tem pra nós? Broche. E o outro? Cadê você? Resto. Broche e moeda. Beleza. Tinha uma missão que a gente tinha que usar esse broche. E eu não lembro qual missão que é, mas tinha alguma aqui que era pra isso. Preciso ver depois. Bom, vou colocar uma batata aqui. Não é batata, mas né? Eu falo batata. Ah, cara. Meu, é muito inimigo, velho. É muito inimigo, pessoal, cara. É muito inimigo. Nossa senhora, velho. Vou correr pra ver se dá pra despistar, porque... Pessoal, sério. Ó, despistamos. Químico. Químico. Ó os caras, velho. Agora um feno. Fazendo bomba, rapaz. Ó os putos, ó os putos. Chegou. Só tem um, de boa. Uma de boa. Vem, filhão. Vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai. Toma. Toma. Ataque final. Caraca. Falou, lixo. Beleza. Então, mano, os caras tão na loucura total aqui, velho. Eu vou dar um save no game, né? Só pra garantir. Salvar. E galera, eu tô de cara com o tanto de inimigo, velho. Tipo, é muito inimigo, entendeu? Podia ter uma poçãozinha na boa. Ó, tamo chegando. É aqui. Peraí, peraí. Vamo lá. Vamo lá. Salamando aqui, rapaz. Ah, cara. Minha vida. Peraí, 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 Geraldão. Corre, mete o pé, mete o pé. É tática, velho. É tática. Vamo chamar um por um e vamo ficar na boa. Morre, lixo. Geraldão não dá dano, velho. Aí, boa. Nossa, olha a nossa vida, velho. Tem mais um ainda, cara. Fudeu, vamo morrer, vamo morrer, vamo morrer. Tá de vida cheia, maluco, mano. Caraca. Vamo usar um punho aqui e ver o que vira, rapaz. Nossa. É isso que eu não entendo, sabe? Eu tô acertando os combos. Só que eu morro. Tipo, não sei, entendeu? Porque o que eu entendo é o seguinte. Quando você acerta os combos no tempo certo, você não leva o dano. Porque era pra ele esquivar. Só que, né? Não é bem assim que funciona na prática. Mas de boa. A gente supera. Vamo lá, galera. Vamo lá. Eu acho que acabou tudo que eu tinha pra usar, velho. Pra recuperar a vida. Ou seja, fudeu. Só tem livro agora. É, galera. Vamo aumentar a resistência aqui, mano. Vê o que dá, entendeu? O Queen é inútil. É inútil. Vou até mudar, cara. Vou usar ele uma vez aqui. Boa. Vou pôr um Hearding. Porque, cara, o Queen é inútil. Boa. 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 Foi, 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 foi. Beleza. Ih, rapaz. Nossa senhora. Viu um monte. Caraca, galera. Que missão difícil, velho. Deixa eu ver quantos estão vindo atrás. Boa. Tá mudando. Nossa senhora. Olha o tanto. E, ó, o tiozinho do Chaco aí não morre. Sai daqui, velho. É, fudeu. Só mata. Morremos. Galera, ó. Vai ter que ser um por um, pessoal. Chamando um por um ali, tentando. Porque, haha, tá foda, cara. Tá difícil. Que missão complicada, velho. Tô de cara. Tô de cara. Vamos soar nessa aqui, hein. Deixa eu ver esse baú. Ó, melancia, velho. Pelo amor de Deus. Dá essa melancia aí, mano. Vamos jogar alguma coisa fora. O que que eu jogo fora? Jogar esse pó aqui. Falou. Prefiro a melancia. Melancia me dá vida. Vai, melancia. Come melancia, Geraldão. Come melancia, Geraldão. Aí, fio. Boa. É nóis. Vamos lá. Galera, vou tentar chamar um por um, velho. Ó. Um já tá vindo. Beleza. É isso aí. Vamos na moral. Levando esse. E não levando dano já é lucro, entendeu? Show, show, show. É isso aí, é isso aí. Boa, Geraldão. Tamo junto. Ó, eu vou chegar aqui na moral. Ó. Tiozinho do Chaco. Vem, vem, tiozinho do Chaco. Vem. Ó, veio mais um, mais um, mais um. Mete o pé, mete o pé. Galera, é tática. É tática. Entendeu? Bagulho é tática, ó. De um em um a gente chega lá. Vamos lá. Devagar e sempre. Morreu mais um carecão. Vem, tiozinho do Chaco. Vem. Aí, é nóis. E esse tiozinho é louco, mano. Não, 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 não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Quero lutar na vantagem. Eu acho que essa postura não é melhor contra ele, velho. Essa aqui é melhor. Ou não. Vamos ver a... De ataque forte. Ah, essa aqui é boa. Show, show. Quando é só um inimigo, é de boa, tá vendo? Sem crise nenhuma, cara. Opa, um Fistech? Agora o problema... É o resto. Não esse resto, tá? O resto dos caras. Caraca, aí, ó. Completamos a missão. É o seguinte, vou dar uma olhada aqui, que vai ter muito mais inimigo, né? Ó, tem dois ali. Mais um ali. Vou tentar chamar aquele ali, ó. Opa. Eu devia ter salvado, eu esqueci desse detalhe. Vou fazer isso agora. Porque a gente morre e volta lá atrás. É sempre importante salvar o game, tá, pessoal? Vamos lá, velho. Então é ali que tá o negócio, cara. Ó. Vamos lá, vamos lá. Toma. Vai, fio. Ataque final. Mais um. Vamos lá, cara. Mata ele. Boa, Geraldão. Olha o tamanho desse cofre, velho. Tá me lembrando até Zelda. Vamos lá. Carta de Gerlet. Blá, blá, blá. Tá bom. Chave. Poção. Aliás, poção não. Dinheiro, velho. Dinheiro. Tá nice. Restos. Show. E sabe o que eu tô me perguntando, galera? É o seguinte, mano. Deve ter muita coisa aqui dentro. Vocês estão entendendo? Muito item bom, cara. Por quê? Porque tem muito inimigo, cara. Todo lugar que tem inimigo pra caramba é um lugar bom, entendeu? Caraca, olha eu morrendo pros malucos, velho. Não, Geraldão. Acorda aí, fio. Morri. Não acredito nisso, velho. Vou morrer pros caras. Eu tava mó bem, velho. Vida cheia sem tomar dano. Agora danou-se. Danou-se. Vou tentar correr daqui. Vamos ver se tá certo. Eu nem sei se eu tô indo pro lugar correto, tá? Corredor. Tô no corredor. Eu acho que isso aqui vai dar a volta, né, cara? Já tem uns caras ali na frente, ó. Uns caras possuídos. Muito louco. Nossa. Nossa senhora. Geraldo, não. Mete o pé, filho. Corra como você nunca correu. Ah! Ferrou. Morremos. Galera, tô num beco sem saída. Por aqui. Tô me sentindo no filme de... De terror, entendeu? Ali, 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 ali. Ajuda nós. Nossa senhora. Não, galera. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Uso o Queen, uso o Queen. Beleza. Ô, lixo. Fudeu. Vamos morrer, velho. Galera, tô me sentindo um covarde, velho. Não tem muito o que eu fazer, entendeu? Deixa o pessoal se matar, velho. Sai daqui, careca. Lixo. Tem um carequinha atrás da gente na fúria, velho. Um não, vários. Fudeu. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos correr pra cá agora. Vamos brincar de pica e pega. Valeu, 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 valeu. Falou. Galera, tô me sentindo um inútil, cara. Mas não tem o que fazer, velho. Apesar que os nossos parces estão tudo morrendo, velho. Isso vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Morri. Ah, galera. Que cagada que eu fiz, velho. Eu devia ter voltado, entendeu? Putz. Eu devia ter pegado e voltado por trás, pelo caminho que eu fiz. O problema vai ser que vai ter esse conflito no final e é muita gente, cara. Mas de boa, vamos lá. Vamos fazer o esqueminha aqui, matar o cara ali. Os outros são ali de boa ainda. Ah, cara, esse atordoamento... Ah, não ficou atordoado. Beleza. Morre, velho. Ah, já veio outro ali, mano. Carequinha. Morre, lixo. Que que você falou? Que que você falou? Tá vendo um cocô aí, ó. Olha o gritinho dele. Trouxa. Show. Pegar a graninha aqui, vamos entrar aqui de novo. E pegar geral. Valeu. Agora é o seguinte, pessoal. Eu vou, primeiramente, salvar o jogo, por favor. E eu vou voltar pelo caminho que eu fiz. Tá bom? Eu não vou ir pelo caminho lá da frente, não. Fiquei sensível que ali a coisa é punk, né? Tem até um salão da morte lá. Tipo, um milhão de inimigos lá. Sem chance de passar por ali, velho. E eu queria entender qual é desse Queen, velho. Entendeu? Que não funciona, cara. E aí? Olha os guardas aí. Falou, guardas. Lutei por mim. Beleza. Conseguimos sair do esgoto, galera. Vamos lá falar. Ô, o Pri tá aqui já. Bom trabalho, Witcher. Um pouco de pessoas morreram, mas eu vou tornar um olho blindado. Self-defense. Bem feito. A comunidade é melhor sem o seu tipo. Volta ao negócio. Onde está o produtor de Fiztech? O Gellert é o responsável. Great. Eu vou segurar a evidência e os drogas. Para o público bom, claro. Você lidou com o Gellert. Excelente plano. Talvez eu possa matar todo mundo envolvido em trafiquem o Fiztech. Ou talvez eu informe o Vincent que você está seizando produtos. O que você raliza? Você tem tudo que você quer. Essa é a única razão por que eu ainda estou falando com você. Mas não me dê mais ordens. É isso claro? As a Bell. Mas nós ainda temos que lidar com o Gellert. Fiztech sofreu o seu cérebro. Eu vou fazer. Fiqueiado, Gellert. Não se preocupe sobre mim. Eu tenho minhas potências. Beleza. Então, bom. Bom, vamos ter que enfrentar mais um cara, né? O Gellert aí, pelo visto. Então, certo. Galera, que episódio maluco. Episódio, cara, eletrizante. Bem maneiro. Eu gostei muito desse episódio de hoje. Porque teve bastante combate. E combate nesse jogo é algo que parece... É raro, mas é difícil acontecer, né? Geralmente é mais diálogos, diálogos, diálogos. E aí vem o combate. Então, esse episódio foi puramente combate. Bastante ação. Gostei muito. Espero que venha mais combates. E mais episódios nesse estilo com mais combates. Porque eu acho que fica bem bacana. Certo? Então, galera. Esse aqui foi o nosso vigésimo episódio. Ou vigésimo primeiro. Eu não lembro agora de cabeça. Mas eu sei que a gente já está bem adiantado no jogo, né? Mais de 20 episódios. Então, cara. Já foi tempo pra caramba. Tempo pra caramba. Então, acredito eu que nós estamos aí próximos da metade pro fim do jogo. Eu acho. Certo? Então, galera. É isso aí. Vou ficando por aqui. Lembrando que se você curtiu esse vídeo, deixa aqui embaixo o seu gostei. E compartilha ele com seus amigos aí nas redes sociais. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. E seia.